Bom, a gente fala agora ao vivo sobre a vacinação em São Paulo. A repórter Carolina Abelim traz os detalhes pra gente do assunto. Carolina, bem-vinda ao Jornal da Manhã, bom comecinho de semana. São Paulo que comemora a cidade, a marca de pelo menos 99% da população adulta imunizada e começa hoje uma nova fase da campanha. Começa assim, Adriana, porque a Prefeitura autorizou adiantar a aplicação da segunda dose. Mas os paulistanos precisam ficar atentos porque não é simplesmente buscar o ponto de vacinação mais próximo. Vai funcionar, gente, no mesmo esquema da Xepa, quer dizer, com as doses remanescentes do dia. Então, a partir de hoje, segunda-feira, aquele que já tomou a primeira dose da Pfizer e da AstraZeneca há mais de 60 dias, precisa respeitar esse intervalo, e da Coronavac há mais de 15 dias, pode procurar uma unidade básica de saúde pra se inscrever na lista que vai adiantar, então, a aplicação da segunda dose. Aí lá no final do dia, conforme as doses remanescentes, os agentes de saúde ligam pros moradores, isso pras pessoas e chamam para adiantar a aplicação da segunda dose. Então, a partir de hoje, respeitando esse intervalo, né, da AstraZeneca e da Pfizer, que antes era de 90 dias, agora de 60 dias, e da Coronavac, que antes era 28 dias, de 15 dias, se é o seu caso que está aguardando a segunda dose, pode procurar uma unidade básica de saúde mais próxima e colocar o nome lá na lista e só esperar ser chamado. Volto com vocês no estúdio.